Eu vou pôr a minha Não! Bom dia, gente Eu não fingi, né? Que eu tô acordando agora Só pra ter você na bonitinha, né? Começando o vídeo Mas eu acordei faz 10 minutos Eu ainda estou no processo De o que está acontecendo no universo Vamos acordar, né, gente? Vamos lá, vem comigo Então vou fazer com vocês o café da manhã Que eu mais amo na vida Que é a receita mais gostosa Fácil, saudável E tudo mais Então assim, eu amo essa receita Gente, bom dia oficialmente Comi a panqueca Sério, gente Essa panqueca é tudo Faço em casa Ela tem ovo, banana E uma colher de aveia E aí, ó Tomo meu cafezinho aqui do dia Inclusive, amo essa caneca aqui, ó Mornings aren't pretty E aqui, ó Ai, gente Eu me amo Enfim, gente Estou aqui comendo E hoje, como vocês entenderam Então eu vou compartilhar Um dia da minha vida Em casa Enquanto eu vou comendo Eu vou aqui Resolvendo umas coisas Do canal De um vídeo Vamos comer aqui Vamos experimentar aqui Se a panqueca hoje ficou boa Ficou Uma delícia Gente, já, ó Coloquei roupinha fit Aqui, ó Pra me pagar de fitness, né Mas eu odeio treinar Gente, eu sou preguiçosa Eu sou lesada Por mim passarei o dia de pijama Como é a tarefa de treinar É uma tarefa chata pra mim Então eu prefiro que seja A primeira tarefa do dia Pra eu ficar mais assim, sabe Já me livrei da minha função Sabe, chata do dia Mas é muito importante, né A gente falar uma saúde mental A gente fica ansioso Pra liberar Pra gente tirar essas coisas Essas sentimentos Às vezes de angústia, né Hoje, na verdade Eu vou fazer um exercício Que não tem muito segredo Vai ser subir e descer a escada Mas quem faz isso sabe E o fôlego não é assim, ó Não tá preparado pra isso, né Mas vamos lá Eu fiz duas sequências Vocês estão vendo aqui Pela minha falta de fôlego Duas sequências de subir e descer a escada Vamos tentar mais uma sequência aqui Agua Preciso de água Aluga sempre, viu Olha o estado do cabelo Vou lavar o cabelo Cuidar de mim Cuidar um pouquinho da pele Pra daí eu maquiar E gravar um vídeo pra vocês Vamos lá, gente Vou fazer uma rotina diferente hoje Mas eu vou passar máscara Antes de entrar no banho Aqui com vocês Inclusive, estou devendo Um vídeozinho de receitas caseiras, né Verdade Mas eu já fiz há muito tempo atrás Vou deixar aqui na descrição E nos cardizinhos pra vocês verem Gente, vocês têm esse cuidado Nessa quarentena? Tem, tipo, cuidado do cabelo Cuidado da pele Se maquiar Toda vez que eu posto alguma coisa No Insta, né Uma coisa assim que eu tô arrumada Aí a galera assim Ai, Preciso, você vai se arrumar pra quê? Pra ficar em casa? Como se fosse uma coisa muito errada, sabe Mas eu, tipo, assim Eu sou super a favor de que Se arrumar é importante pra autoestima Pra algo terapêutico Então, todo dia eu tô me cuidando Vamos olhar aqui mesmo na fia Meu cabelo Vai ser uma hidratação mais demoradinha Gente, por favor Que eu vou pedir nessa posição Já deixa o like aqui no vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Já se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Clica no botão vermelho Vou passar aqui no hidratante E agora é a hora que eu vou fazer Colocar essa tromba aqui Uma vez eu até comprei com vocês no vídeo Ai, ninguém, né Ninguém absolutamente ninguém Pra se inventando moda Ar frio, né Pra agir Melhor hidratante, sabe Bom Nossa Acho que já deu pra dar uma hidratada Generosa aqui no cabelo Então vamos tomar banho direito Nossa, banho no dia Eu tomei banho com vocês Esses dias, né Aqui no canal Então nem vou mostrar muitos detalhes Shampoo agora, né Amores Vai aqui, ó Massageando bem Pra gente não ter os meus braços E ainda Faço condicionador no cabelo, gente Pra dar mais uma reforçada Na hidratação Vou caçar um lookinho aqui Pra eu usar hoje Ainda mais que eu vou gravar um vídeo Então eu tenho que estar bonitinha Mesmo em casa, né Gente Olha, gente Será Uma coisa bem, assim Esportiva hoje Talvez Não sei Gente Não, vou trocar Porque Até porque eu vou gravar um vídeo Sobre cabelo Eu acho que vai ficar muito largo Sabe Daí, tipo assim O meu cabelo que é comprido Joga pra frente Acho que o vídeo não vai ficar legal Gente Não sei se estou sendo chata Mas não estou gostando Dessa blusa também, não Ó, coloquei aqui Essa basiquinha mesmo Mas enfim, gostei E vamos lá, gente Porque eu estou muito atrasada O dia já vai acabar quase Ó, aqui acabou de vir no meu quarto É um bebezinho Gente, o meu cachorro É a coisa mais amorosa E quietinha E sossegada do mundo Vocês também são pessoas Que querem aproveitar Ao máximo no tempo E fazer várias coisas ao mesmo tempo Porque eu sou dessa E eu sempre acabo, gente Não conseguindo fazer muita coisa Por conta disso Que eu quero fazer muita E muita coisa ao mesmo tempo Mas Enquanto eu seco o cabelo Eu vou passando uma máscara Aqui no meu rosto Vou ficar Aí uns 15 minutinhos Com esse gelzinho Só pra dar Um glow pra pele E uma hidratadinha Gente Amo fazer essas coisas Juro E agora a gente vai Secando o cabelo Em paralelo A isso Finge que isso não aconteceu Cabelo seco Gente, olha isso Vou ficar sudo hidratante E olha só O rosto Eu não preciso enxaguar Depois eu vi que é uma máscara Sem enxágua Então secou Então eu vou fazer a minha make por cima Fazer a make, gente Não vou dizer básica Mas é a minha make preferida E aí depois que eu gravar esse vídeo Pro YouTube Acho que eu vou já tirar a make E aí eu vou fazer alguma coisa Com a minha família Olha aqui Gente, essa minha máscara tá Esfarelando Vou ter que lavar o rosto Vamos começar do zero Passar esse primer aqui Amo primers, gente Ultimamente, gente Eu não tenho passado base Eu tenho só passado Fiz o celular com cor Tá vendo aqui, ó É uma cobertura de base Bem levinha, sabe Mas já dá uma corzinha Aqui pra pele Aí a gente vai só cobrir Umas imperfeições Melhor com corretivo Ó, vou pegar esse corretivo aqui E aí, ó A gente vai aqui na olheira Vamos ver se vocês aprovam Essa minha make leve Fixador de make Vamos encharcar esse rosto Mentira Pra fixar bem esse corretivo Aqui na nossa pele Contorno Blush Pó Sobrancelha Curvex Máscara de cílios Iluminador Um pouquinho, né? Uma caprichada Batom Hum, prontinha Tá faltando alguma coisa, né? Sim, Fran Será que tá faltando, gente? Cílios puxiços? Aê! Ah, todos Eu não sou os cílios puxiços Você acertou Vamos colar aqui os cílios puxiços, gente Porque eu tentei só fazer máscara Mas não consigo Eu amo cílios, né? Como eu me sinto Depois que eu me maquio? Nossa, que gata Faço whats Meu Deus Que mulher é essa? Meu Deus Vamos lá gravar, gente Então, eu tô aqui no meu quarto de gravações Que vocês já conhecem Mas eu vou organizar tudo aqui pra começar a gravar hoje É um vídeo de react mesmo Mais sentazinha Mais de boas Vamos aqui então Tudo arrumado Vamos começar Deixa eu testar o áudio antes Teste, teste Fizeram uma desgraça no meu cabelo Prozinha vai no Ness Um beijo Até a próxima Tchau Pronto, gente Vídeo gravado Nossa, 40 minutos gravando esse vídeo Enfim Já deve estar no canal esse vídeo, tá? Então vai estar na descrição E vamos Então eu acho que já vou tirar a make E fazer as minhas coisas sem maquiagem Minha parte é a mais satisfatória do dia Ai, que delícia Gente, é muito gostoso isso Tirar a make aqui Com óleo de coco Gente, é mara Hidrata a pele Vai derretendo a make muito rápido Chega, gente Olha, já tô cansada Deixa eu mostrar pra vocês O que eu faço todos os dias E principalmente em casa E me ajudou muito, 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 gente Que é o quê? Anotar todas as minhas tarefas do dia Eu sempre faço isso na noite anterior do dia, sabe? E embora às vezes pareça que eu fiz pouca coisa Cara, em dias de gravação Eu tenho que por menos coisa Mas porque realmente ocupo muito tempo E consegui hoje grifar tudo Eu já era muito próxima na minha família Mas eu sinto que agora eu tô muito mais E eu sou muito grata por estar com eles, sabe? E aí eu vou lá conversar com eles Eu sempre vou encher o saco de cada um, sabe? Às vezes todos juntos Às vezes, né? Separados Vamos ver aqui como é que vai ser o rumo dessa noite Pra mostrar pra vocês Não, e minha mãe que resolveu comprar uma máquina de costura Minhas duas primeiras máscaras Ah, que bonitinha! Oi, minha mãe Pai Eu tô lendo o manual Manual do quê? Manual da máquina Pra ajudar ela Você falou pra mim hoje que você queria usar máscara de Spaday Vamos fazer um Spaday hoje? Vamos fazer um Spaday Vamos? Gente, eu já fiz Spaday hoje Mas assim, eu vou fazer de novo só pra ver o meu pai usando Ó, põe essa faixinha Eu vou pôr a minha Não, vai ficar assim, ó Você coloca aqui, ó Tá E aí puxa pra trás Ixi, tá muito apertada? Deixa eu... Não Deixa eu puxar Colocar essa máscara aqui, ó Asiática, pai, do Japão Você sabe por? Segura aqui Lava o rostinho, né, pai? Lavei Ai, meu melhor vídeo Churadinho, né? Mas não é gostoso, pai? Ah, ele fica bem fofinha depois, né? Isso, a pele fica numa seda E a gente vai ficar porque é 20 minutos Como é que você tá se sentindo, pai? Tô se sentindo bem Tô se sentindo bem? Então tá, gente A gente já volta aqui Tô se sentindo muito macio Muito sedoso Muito mais novo, né, pai? Muito mais novo Pode aqui, então Você enxaga essa máscara, tá? Como é que é? Você enxaga, não precisa lavar o rosto Tá bom? Enfim, gente Gostou? Então tá, vou fazer mais espadeiros com você, pai Tchau Olha, gente Vim com a de surda na minha mão Olha que sua minha mão linda Olha que sua minha mão linda Eu vou dar beijo No meu irmão, gente E vou mostrar como ele é ciumento Olha o ciúme, vai Agora vou roubar você Vou roubar você do teu pai Vou roubar você Eu sou ignorada da família Já perceberam isso Meu irmão, o que você tem feito Do seu tempo livre na quarentena? Ele mora, gente, numa torre Aqui em casa E eu nunca vim aqui no quarto dele Eu e a Fiona É, você e a Fiona E a Rápido O que você tem feito Você tem jogado, né? Tem jogado, né? Gente, olha só o equipamento do meu irmão Dá pra ver, ó? Aqui, ó Tem uma TVzona Tem aqui um monitorzinho No computador Que ele joga no Minecraft dele E tal Então é isso, gente Eu ficando aqui com o meu irmão Espero muito que você tenha gostado Desse bloco do meu dia Assista esse vídeo aí que você tá vendo aí na tela E a Fransinha vai indo nessa Um beijo E até a próxima Fransinha? Sim Fransinha? Que vídeos Tchau Tchau, gente Beijo Ai, juntos Tchau